Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Você acompanha agora imagens da presidenta Dilma Rousseff. O Pacto Nacional é um compromisso entre o governo federal, estados e municípios, com várias medidas na área da educação para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. A portaria que estabelece as regras do pacto foi publicada no Diário Oficial da União em julho deste ano. Você acompanha agora imagens da presidenta Dilma Rousseff. Está cumprimentando crianças de uma escola pública de Brasília, posando para fotos, ao lado do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ao aderir ao pacto, os entes governamentais se comprometem a alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática e aplicar avaliações anuais nos alunos que estiverem concluindo o terceiro ano do ensino fundamental. Os estados vão ter que apoiar os municípios que tenham aderido às ações do pacto para a sua efetiva implementação. O pacto tem um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares que vão ser disponibilizados pelo Ministério da Educação e que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a formação continuada dos professores alfabetizadores. O PIDADE NO BRASIL O PIDADE NO BRASIL Direto do Palácio do Planalto, onde logo mais vai ser realizado o lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Realizada por alunos em processo de letramento e alfabetização do primeiro e segundo anos da Escola Classe 206 Sul, sob a direção das professoras Carla Carrara, Núbia e Camila. O Pacto Nacional pela Alfabetização O Pacto Nacional pela Alfabetização O Pacto Nacional pela Alfabetização Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Todo mundo está chegando Todo mundo está chegando E dá um amor de atenção Às vezes até de um palinho De um abraço De um abraço pra sentir o coração É bom ter você Aqui comigo Vem pra ti Sentindo essa emoção Bate alérgico Meu coraçãozinho Sempre aqui no seu coração Imagine O mundo inteiro Ouvir essa nossa canção E dizendo Eu te amo Te amo, te amo Toda de cada nação Adobes Dizem inglês Dizem Para o alemão Dizem, Dizem Dizem, Dizem Dizem, Dizem, Dizem Dizem, Dizem Dizem, Dizem, Dizem Dizem, Dizem, Dizem Dizem Dizem, Dizem, Dizem Dizem, Dizem, Dizem Com ela Aprendemos a pensar A ser e fazer Construímos a nossa identidade Exercemos a nossa cidadania E para isso Não basta alfabetizar É preciso alfabetizar na idade certa Ou seja, até os oito anos de idade Porque este é um marco estratégico Para o desenvolvimento intelectual da criança Mas hoje, no nosso país Muitas crianças ainda concluem o ciclo de alfabetização Sem alcançar as competências desejadas Ler, escrever, fazer as primeiras operações matemáticas O fracasso da criança na alfabetização Significa um fracasso nos anos seguintes Do processo de escolarização E é um fracasso cumulativo Em que a criança vai cada vez enfrentando Mais dificuldades Este desafio exige soluções Que ultrapassam os limites de um governo Exige um amplo pacto Entre governantes, educadores, pais E toda a sociedade Um pacto nacional Pela alfabetização na idade certa No Brasil, a educação básica É uma atribuição diretamente exercida Pelos estados e municípios Mas cabe à esfera federal Unificar políticas, integrar estratégias Redistribuir recursos e democratizar oportunidades E o governo federal Reitere este papel compacto nacional Pela alfabetização na idade certa Vai garantir aos estados e municípios Recursos e instrumentos Para que as nossas crianças Sejam alfabetizadas até o final do terceiro ano Do ensino fundamental Na formação de professores Serão oferecidos cursos Com cargo horário de 120 horas E bolsas de estudo Estados e municípios Receberão novos livros didáticos Obras de apoio ao professor Recursos digitais E conteúdos multimídia Específicos para alfabetização Quando o governo investe Em algum programa de alfabetização Ele acaba contribuindo Para que eu tenha Mais munição Para utilizar Dentro de sala de aula Isso tem que ser trabalhado Com o professor também Com o profissional Sim, é importante Um programa que venha trabalhar com o professor Porque ele necessita também aprender Por que não? Tem muitos pais Que jogam os filhos na escola E acham que A educação tem que vir da escola Mas não tem que andar em conjunto Tanto a direção Com os professores E com os pais Eles passam o exercício Eu ajudo ele aqui em casa Aprendo com ele Ensino ele E assim a gente vai levando Dessa forma Damos um grande passo Para que as crianças brasileiras Sejam alfabetizadas Na idade certa Para que desde cedo Tenham as suas oportunidades E os seus direitos garantidos Este compromisso É do governo federal Dos estados e municípios É dos professores Pais E gestores escolares Este compromisso É do Brasil E de todos os brasileiros Um, dois, três, já É hora de eu pesquisar Fará uso da palavra O ministro de Estado da Educação Aloysio Mercadante Bom dia a todos A todas Eu Queria inicialmente Saudar O presidente da República Nossa querida Presidenta Dilma Rousseff Saudar O vice-presidente da República Michel Temer Saudar O presidente da Câmara dos Deputados Marcos Maia Saudar Os ministros presentes São tantos Na parceira importante Dessa agenda A nossa ministra Desenvolvimento Social Tereza Queria saudar Os governadores Governador Cid Gomes E o governador O José Anchieta Júnior De Roraima E Ceará Respectivamente Saudar os senadores Na pessoa do Antônio Carlos Rodrigues Do meu estado E o Pimentel Líder do governo Saudar os deputados federais Nas pessoas do Alindo Chinaga Líder do governo E Nilton Lima Neto Presidente da Comissão De Educação Da Câmara Saudar os prefeitos Presentes Na pessoa de João Cosa Presidente da Frente Nacional De Prefeitos Obrigado pela presença Queria saudar os empresários Que tem responsabilidade Com a educação Na pessoa desse empresário Que tem se dedicado Com muito empenho A essa agenda Jorge Gerdau Agradecer a sua presença Saudar os reitores Queria saudar ainda A coordenadora do Concede Que é o Conselho Do Secretário de Educação Estaduais Nelene Badeca Que contribuiu muito Na construção dessa agenda Saudar também O secretário de Educação Aqui Denilson Bento da Costa Do Instituto Federal Agradecer A essa Presença Tão delicada Das crianças No início da nossa agenda Queria Ainda saudar Os dirigentes Municipais de Educação Os secretários Municipais Na coordenadora Nacional da Undime Cleusa Repulho Que aqui representa Todos os secretários Do Brasil E Cláudia Costinho Do Rio de Janeiro Que contribuiu muito Para a nossa agenda Queria saudar O Conselho Nacional De Educação Na pessoa Do Sr. Presidente José Fernandes de Lima Mas dizer que todos os conselheiros Vieram hoje a essa cerimônia Presidente Todos os conselheiros Das duas câmaras Estão presentes Participando desse lançamento Queria saudar Os 5.351 Coordenadores Municipais Do nosso Pacto Pela Alfabetização Que estão acompanhando Essa cerimônia E os 2 milhões De professores Que estão na sala de aula Educando nossos filhos E as crianças Desse país Queria saudar Os dirigentes E professores Das universidades formadoras De professores Especialmente Do CEL Da Universidade Federal De Pernambuco São mais de 30 universidades Que estão participando Desse esforço Queria saudar O Movimento Todos Pela Educação Em nome dele E todas as ONGs Presentes Na figura De Priscila Cruz Queria saudar A equipe Da Secretaria De Educação Básica Do MEC Que é Que teve a responsabilidade De construção De toda essa política E seus dirigentes Saudando Henrique Paim Secretário Executivo Binho Marques O César Calegari Porque sem ele Nós não teríamos Construído esse pacto Quero agradecer sinceramente Cadê você César Levanta aí Você teve um papel Extraordinário Na construção Desse trabalho E a equipe dele A Maria Luiz Alessio A Manoelita Brito A Clélia Mara Santos A Rafaela Mafra E o Eduardo Granha Que trabalharam muito Para a gente chegar Aonde estamos Eu vou fazer a apresentação Dos principais objetivos E dos desafios Que nós temos pela frente Começando pela minha mulher Regina Que foi alfabetizadora Há 20 anos E continua trabalhando Voluntariamente Com escolas públicas E que de manhã falou Esse é o dia mais importante Da sua gestão Eu acho que ela tem Uma certa razão Que eu considero Esse programa A prioridade das prioridades Do MEC O maior desafio histórico Que esse país deveria Colocar no topo de agenda De todos os gestores do Brasil O pacto Eu começaria por esse diagnóstico Muito breve Nós temos hoje Pelo censo 15,2% das crianças Não se alfabetizam Até oito anos de idade Só que isso aqui Não vai funcionar ali Funciona 15,2% Mas se a gente olhar O sul do país Santa Catarina Paraná Em torno de 5% das crianças Não se alfabetizam Até oito anos de idade Mas olhando o Nordeste A média 28% das crianças Ou seja Não aprende a ler E escrever E dominar as primeiras contas Até oito anos de idade Nós temos estados Com 35% Como Alagoas 34% Como Aranhão 32% Como Pará Portanto nós temos Uma desigualdade Muito grande Próxima Que Mostra Que também É a raiz da desigualdade social E da raiz Da desigualdade regional No Brasil Vocês vejam O Nordeste melhorou muito Nesses últimos dez anos Mas ainda É um índice muito elevado A região norte 27,3% O Brasil a média Vai caindo Quer dizer As regiões Mais envolvidas Tem ainda índice Tem muito trabalho pela frente Mas índices Mais confortáveis E se a gente olhar Outros indicadores De proficiência Eles são iguais Ou superiores A esses indicadores Que nós estamos analisando Qual é o desafio Nosso desafio É garantir a alfabetização Até oito anos de idade Até Significa que pode ser feito Aos sete anos de idade Mas até oito anos de idade Nas três Primeiro No primeiro ciclo Que é exatamente Pelo Conselho Nacional de Educação É o ciclo de alfabetização Essa é a função Prioritária Dessa primeira etapa Da vida escolar De cerca de oito milhões De crianças Nós estamos falando aqui Cento e oito mil escolas Quatrocentas mil turmas Trezentos e sessenta mil professores E nós vamos lançar esse pacto Com os vinte e sete estados Já aderiram Todos os secretários de educação Já fazem parte do pacto E já temos cinco mil Duzentos e setenta municípios Que aderiram Já fizemos várias videoconferências Para conceber e construir Essa parceria estratégica Entre a união estados e municípios Qual é o objetivo central do pacto? Alfabetizar todas as crianças De língua portuguesa E matemática Até o final do terceiro Ano de ensino fundamental Aos oito anos de idade Portanto até os oito anos de idade Que todas as crianças Desse país Saibam ler Escrever E interpretar um texto Para a partir daí Poderem se desenvolver Junto Com as primeiras lições De matemática Sem essas ferramentas Elas não tem futuro na escola E dificilmente terão No mercado de trabalho E na cidadania Portanto esse é um objetivo Absolutamente estruturante De toda a política Educacional do Brasil Realizar avaliações anuais Universais Aplicadas pelo INEP Junto aos concluintes Do segundo ano E do terceiro ano Do ensino fundamental Ou seja Todas as crianças Serão avaliadas Aos sete anos E aos oito anos Para a gente saber Exatamente o que está acontecendo Em cada sala de aula Em cada escola E com isso Nós podemos apoiar E superarmos As dificuldades Para que nenhuma criança Fique para trás Naquele canto da sala Que ela nunca mais Vai acompanhar Porque até a quinta série É um professor por turma Quando chega na sexta São seis professores por turma E aí a criança Aí começa a evasão Aí começa a repetição Porque ela já não consegue Mais acompanhar O aprendizado Se ela não tem Essas ferramentas Essenciais A toda a sua vida escolar No caso dos estados O papel será Apoiar os municípios Que tem a grande Responsabilidade Na execução Das ações Do pacto Próximo O que que constitui O pacto Primeiro a formação Quem será formado 360 mil professores Alfabetizadores Onde lá no local de trabalho Na escola No município Onde eles estão Como é que a formação É um serviço presencial Vai ser uma formação presencial E contínua Com dois anos de duração Com tutoria permanente Durante todo o processo Ou seja Nós queremos observar Acompanhar Apoiar A relação professor aluno A prática pedagógica Concreta Na alfabetização Teremos encontros mensais Conduzidos pelos orientadores De estudos E o foco São as práticas pedagógicas Na sala de aula Apoiados nos direitos De aprendizagem De cada etapa Nós vamos ter para isso 18 mil orientadores De estudos E temos 36 universidades Públicas Que vão fazer Para esses orientadores Que são professores Experientes Cursos de 200 horas Para a gente poder Uniformizar Todos os procedimentos E as atitudes Alfabetizadoras Qual é o material Que nós vamos usar Para esse programa Nós vamos distribuir De 60 milhões De livros didáticos Toda a coleção completa Ela inclusive Está disponível Não sei exatamente aonde Ali atrás Quem quiser depois pode ver Virando lá Na outra sala Toda a nossa coleção De livros didáticos Para os três primeiros anos Jogos pedagógicos Para apoio A alfabetização Que são fundamentais Para estimular A criatividade E transformar O prazer De aprender a ler E escrever Para as crianças Livros de literatura Inclusive Uma bibliografia especial Para as crianças Com deficiência Obras de apoio Pedagógico Para os professores Que vão ser utilizados Nesse programa De formação inicial E continuada E vamos usar A tv escola Portal do professor O banco internacional De objetos pedagógicos Tudo isso Para fortalecer Essa rede E assegurar O processo De aprendizagem Próximo Avaliação Nós vamos fazer A avaliação contínua Em sala de aula Conduzida Pelos professores Utilizando Os instrumentos De avaliação Diagnóstica E de registro De aprendizagem Com acompanhamento Da tutoria permanente Que vai ser essa rede De orientadores E vamos Portanto fazer Uma avaliação universal Externa No final Do segundo E do terceiro ano Desenvolvidas E aplicadas Pelo INEP Próximo A gestão e mobilização Nós temos um comitê gestor nacional Os fóruns estaduais De coordenação institucional As coordenações estaduais E coordenações municipais Temos uma articulação Aqui com os conselhos Estaduais E municipais de educação E um sistema informatizado O SISPACTO Que vai monitorar E acompanhar Em tempo real Todas as ações A presença Os desdobramentos Os indicadores As informações necessárias Para essa atividade Na sala de aula E portanto Nós vamos ter um controle social E uma mobilização E a partir de hoje Nós precisamos dialogar Com os professores Com os diretores Com os secretários De educação Os novos prefeitos E com os pais e mães Que tem um papel essencial Porque Nessa etapa As crianças Não podem faltar aula É imprecedível A presença Das crianças Na sala de aula E nós temos que construir Essa responsabilidade Compartilhada com os pais Nesse esforço De alfabetização Próximo Nós vamos construir também Um programa de reconhecimento E premiação Nós queremos Assim que nós tivermos O primeiro ano De desempenho Do pacto Premiar as melhores Experiências Numa cerimônia Como essa Reconhecendo O esforço Dos gestores Dos diretores Dos professores Das escolas Que tiveram Melhor evolução A comissão De premiação Vai ser formada Pelo MEC Concede Undime Para conceber toda a premiação E a presidenta Estabeleceu Que a premiação Já para o primeiro ano Será de meio bilhão De reais Portanto é para valer Para levantar Estimular E fazer a rede Progredir Tanto as escolas Serão premiadas Como os professores Alfabetizadores O próximo Qual é o investimento Do governo federal 2,7 bilhões de reais 1 bilhão e 100 milhões Esse ano 1 bilhão e 600 milhões Para 2014 A formação Todos os professores Alfabetizadores Vão receber uma bolsa De estudo É uma ajuda de custo Para poder participar Das atividades E os coordenadores Municipais e estaduais Também E tudo mais Que envolve A construção Desse programa O cronograma Próximo O cronograma Está na apresentação Mas não ficou aqui Mas é muito simples Já começou Os coordenadores Já foram selecionados A formação Dos professores Já começa Nesse início de ano Esse programa Está estimulando Que os melhores professores Queiram voltar a ser Ou continuem sendo Alfabetizadores Porque é ali Que está a raiz Do nosso desafio No sistema educacional Eu queria terminar Presidente Só fazendo mais Dois comentários O primeiro De um famoso gramático Professor norte-americano O Richard Mitchell Que diz assim A alfabetização Não é Como muitas vezes Considerado Em nossas escolas Uma parte da educação Ela é a educação E citar também Tem o Lewis A importância da alfabetização Quando lemos Nós não estamos sozinhos Esse desafio Que nós temos Pela frente Que eu diria Que é a raiz De toda a desigualdade Social e regional Do país E o caminho Para a gente construir Um país mais moderno Desenvolvido Que é a igualdade de oportunidades E sem esses instrumentos Essas crianças não têm Como desenvolver Todas as habilidades E competências Que a escola busca Construir Ela exigirá Do país Um compromisso De aumentar Os investimentos De educação A Câmara dos Deputados Voltou O Plano Nacional De Educação Por unanimidade Estabeleceu Que em 10 anos Nós devíamos dobrar Os investimentos De educação Chegando a 10% do PIB Mas até o momento Nós não temos Uma fonte nova De financiamento Capaz de cumprir Essa meta ambiciosa Não basta dizer O que tem que ser Tem que dizer Como é que a gente Chega lá E dá os instrumentos Para o governo Poder construir essa política Por isso eu queria dizer Sobre isso Que eu tenho muito orgulho De pertencer a um governo Nós temos uma presidenta Que tomou uma decisão Que eu considero histórica E vamos continuar lutando Por isso Que é a riqueza nova Que nós temos no Brasil Porque não é possível Aumentar impostos Nessa conjuntura E nós não podemos Cortar outras áreas Como saúde Segurança Investimentos O caminho era A riqueza nova Que nós estamos descobrindo Que vai ser muito relevante Que são A riqueza Dos royalties Do petróleo Uma riqueza Não renovável Portanto as futuras gerações Não terão acesso E o melhor legado Que a gente poderia deixar É um país Plenamente educado Com professores Bem pagos Com a valorização Da docência Com escolas de primeira qualidade Portanto para nós Essa luta Não acabou E nós vamos agora Junto ao Senado Federal No plano nacional de educação Continuar lutando Para que os royalties Sejam encaminhados Para a educação brasileira Termino só fazendo mais dois comentários Foi uma experiência única E um desafio imenso Realizar o Enem 4 milhões e 150 mil estudantes Chegando na mesma hora Fazendo a mesma prova 566 mil fiscais 15 mil locais de prova 1.615 municípios E nós demos um salto muito importante Com as experiências anteriores Buscando sempre evoluir E fazer de forma Mais consistente e segura Porque é um caminho Republicano e democrático De acesso ao ensino superior Agora vejam a demanda de educação Que existe nesse país 4 milhões e 150 mil pessoas Se dirigiram ao exame Tentando uma bolsa do ProUni Do FIES Ou as cotas das universidades federais Ou entrar nas melhores universidades do Brasil Porque a porta republicana hoje É o Enem Eu, de tanta coisa que eu vi nesses dias Uma coisa me impactou muito Que era uma menina de 17 anos Que deu a luz no meio da prova Primeira preocupação Com a gravidez precoce Que nós vamos ter que trabalhar Porque 320 mil meninas Estão ficando grávidas por ano E a escola precisa trabalhar também Esse tema E o Brasil precisa discutir essa questão Mas, de outro lado Ela era uma sem terra Que ficou dois anos acampada Que foi assentada em 2006 Pelo programa de reforma agrária Assentamento Que recebeu a família Recursos do PRONARF A pequena produção de leite Os pais sem escolaridade Ela tinha uma casa Mora num financiamento Paga a casa, a minha casa, a minha vida E ela estava tentando uma bolsa Do PRONARF Para chegar à universidade Mas o filho da Pamela O Everton Está nascendo no Brasil Porque o Brasil que nós construímos Está dando essas possibilidades De acesso ao crédito De moradia De bolsa família De salário mínimo Mas o Everton Vai nascer num outro país Do Brasil ao carinhoso Podendo ir para uma creche de qualidade Porque a creche É fundamental O ensino infantil Para ele ser alfabetizado A criança que tem o estímulo pedagógico Dos pais da escola Ela fala em 12 mil palavras A criança que não tem Fala em torno de 4 mil palavras E isso faz toda a diferença na alfabetização Portanto, Presidenta Dilma Eu me sinto muito honrado A fazer parte do seu governo Sei que a senhora já tomou decisões históricas E fundamentais para esse país Mas essas crianças que vão chegar agora na escola Talvez não saibam Ou não saberão nunca do dia de hoje Mas a senhora está indo para muito além da história Dando prioridade a um programa Que é que todos nesse país aprendam a ler e escrever E isso vai mudar a história do Brasil Muito obrigado Neste momento o secretário municipal de educação de Florianópolis Rodolfo Joaquim Pinto da Luz Assina o termo de adesão do município ao Pacto Nacional Pela alfabetização na idade certa Convidamos o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante Para também assinar o referido termo Esse termo reafirma e amplia o compromisso De alfabetizar as crianças Até no máximo os 8 anos de idade Ao final do terceiro ano do ensino fundamental Aferindo os resultados por exame periódico específico Conforme estabelecido pelo inciso 2 do artigo 2º Do decreto 6094 de 24 de abril de 2007 Convidamos a Presidenta da União Nacional dos Dirigentes Municipais De Educação, Undime, Cleusa Rodrigues Repúlio A fazer uso da palavra Bom dia Bom dia Bom dia as crianças Bom dia Presidenta Bom dia Ministro E todas as autoridades Eu queria aqui de forma muito sucinta Pedir duas coisas que para nós Dirigentes Municipais de Educação São muito importantes Primeiro Primeiro Que os novos prefeitos Tenham a responsabilidade E os secretários que saem Deixarem todas as coisas em ordem E todo material à disposição de quem chega Independente de questões partidárias Nós estamos num país que se preocupa com as crianças E se de fato nós queremos políticas públicas Que deem conta de uma nação como o tamanho do Brasil E que deem conta do país que todos nós queremos Essa responsabilidade hoje é nossa Aos prefeitos que saem A responsabilidade de deixar tudo em ordem E aos que chegam de respeitar os bons programas Que existem nas cidades E que precisam de continuidade Em segundo lugar Eu queria fazer um pedido aos governadores e governadoras Que tenham a maturidade De trabalhar com suas prefeituras Num regime de colaboração Que funcione E que dê conta de atender Todas as diferenças ideológicas E partidárias As crianças São das redes públicas Elas não são das redes municipais Ou redes estaduais Elas são da rede pública De ensino do seu estado Vamos conseguir ter a grandeza E a dignidade de trabalhar de forma conjunta Nós temos eleição a cada dois anos Não todos os dias E precisamos superar a barreira Dessas diferenças que às vezes possam acontecer Mas que precisam se sobrepor A importância maior Do processo de alfabetização Das crianças Jovens e adultos Que ainda nós temos no Brasil E queria relembrar, presidente Do Presidenta Do início de todo esse processo no Ceará Com o trabalho do Unicef Com o trabalho das prefeituras Que fizeram a diferença na vida De muitas crianças E para encerrar Eu não uso chapéu Mas se eu usasse chapéu Presidenta Hoje eu tirava Porque ver a presidente Aqui disposta A falar sobre alfabetização E dar a alfabetização A importância que ela tem É um dia histórico para mim Sou professora alfabetizadora Obrigada 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 Presidente, eu queria só quebrar o protocolo Em vez do nosso apresentador Fazer a apresentação Eu queria convidar um ex-prefeito De Sobral Que hoje tem um IDEB Que já superou a nossa meta de 2021 Sobral no Ceará Hoje é governador do estado E que desde prefeito E depois como governador Colocou esse como um programa Absolutamente prioridade No estado do Ceará Com resultados Que são visíveis Muito relevantes E inspiradores E portanto faz parte Decisiva Da construção desse programa Governador Cid Gomes Com um mestre de cerimônia chique desse jeito Eu fico numa obrigação extraordinária Obrigada Ministro Muito grato pelo seu carinho Pela sua atenção Bom, muito bom dia Bom dia A meninada Aí Queria Cumprimentar A nossa querida presidente Presidenta Dilma Dilma Rousseff E dizer para ela Da alegria que pessoalmente tenho De vê-la pessoalmente empenhada nesse programa Que eu tenho assim uma relação muito próxima Conforme já foi dito Metade dos papéis ficaram ali Presidenta, meus cumprimentos Falarei mais ao longo da minha curta fala Não se preocupe Cumprimentar o vice-presidente da República Michel Temer Cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia Cumprimentar o nosso querido ministro Que tem tido sempre uma atenção e um carinho muito especial Pelo Estado do Ceará Quer seja como ministro da Ciência e Tecnologia Quer seja agora como ministro da Educação Cumprimentar a presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Educação Em nome dela a todos os secretários e secretárias de Educação Professora Maria Nilene Cumprimentar a todos os dirigentes municipais de Educação Secretários e secretárias municipais Em nome da presidente nacional da Undime Cleusa Rodrigues E agradecer as palavras generosas Cumprimentar o senador Pimentel Conterrâneo Cearense Líder do governo no Congresso Nacional Em nome de quem desejo saudar todos os senadores Aqui presentes Cumprimentar o deputado Arlindo Snaglia Líder do governo na Câmara Em seu nome abraçar a todos os deputados federais E deputados estaduais e parlamentares aqui presentes Abraçar as ministras e os ministros Cumprimentar o colega governador Anchieta Conterrâneo Cearense Que governa o estado de Roraima Cumprimentar a todas as prefeitas e todos os prefeitos Me permitam em nome do prefeito da minha cidade Sobral Que chama Clodoveu Arruda Companheiro do Partido dos Trabalhadores Reeleito Reeleito agora para um mandato de mais quatro anos E marido da professora Isolda Sela Que é sobrinha do grande artista plástico De renome nacional Raimundo Sela Que é secretário estadual de educação do Ceará E que é a grande responsável Grande operadora desse programa em Sobral E hoje no estado do Ceará Presidente Dilma Presidenta Dilma Eu serei telegráfico E perdoem dizer algumas obviedades aqui A gente vê os Estados Unidos E os Estados Unidos que agora passou por um processo de eleição E fiquei feliz com a vitória do Obama Como a senhora ficou também E os Estados Unidos Há cem anos atrás Eram muito parecidos com o Brasil Eu acho que duas coisas Duas ações Duas iniciativas Dois pactos Feitos Naquele país Mudaram E fazem dos Estados Unidos A nação hoje Mais rica Mais desenvolvida do mundo Investimento em saneamento E investimento em educação No início do século 20 Eles conseguiram universalizar Essas duas coisas Aqui no Brasil Fazem piada E dizem o seguinte Político Não gosta de investir Nem em saneamento Nem em educação Em saneamento Porque fica enterrado Não dá para botar uma placa Não dá nem para fazer uma inauguração E educação Porque os resultados Quando aparecem Aparecem para o prefeito seguinte Ou para o gestor seguinte E não fica ali A vaidade contemplada De conseguir no próprio exercício Eu creio que a minha A minha participação aqui Meu principal dever É primeiro reconhecer O esforço Que a presidenta Dilma Tem feito Nessas duas áreas Nunca se teve Tanto recursos federais Destinados à disposição Para execução de projetos De esgotamento sanitário Que é certamente Um dos nossos principais desafios E tenho certeza Que a presidenta Cumprirá Aquilo que é Um compromisso seu De universalizar O serviço de abastecimento D'água Através do programa Água para todos Para todos os brasileiros Isso vai ter Extraordinárias repercussões Na saúde Na qualidade de vida Dos brasileiros E presidenta A senhora hoje É Oferece a oportunidade Para que todos Os mais de 5.500 Municípios brasileiros Possam Se integrar Naquilo que é fundamental Tarefa número um Da educação Alfabetizar as crianças Quem não consegue Alfabetizar Infelizmente Ainda hoje Com dois Três anos de escola Muitas crianças Não se alfabetizam Não pode ter expectativa Nenhuma De conhecimento Enfim De vida melhor Eu sou do tempo Em que diziam assim Primário bem feito Faz a diferença E é isso Que o ministro Mercadante Com a participação E tenho certeza O empenho pessoal Da presidenta Dilma Está executando Aqui hoje É um momento histórico Que eu tenho muito orgulho E digo um privilégio De participar Então o meu papel aqui Reconhecer o esforço Do governo federal E dizer aos colegas governadores Aos colegas e amigos Eu fui prefeito E esse programa Foi implantado Lá na minha querida Cidade de Sobral No segundo mandato De prefeito E eu não vou ser longo Na história Mas eu quero só Dar um depoimento De que isso Consegue dar resultados Num curto espaço de tempo Investir com orientação Investir com profissionalismo Investir com qualidade Em qualidade Na educação É coisa que se consegue Ter resultados E reconhecimento Muito próximo Dentro de um mandato E para não ficar só nas palavras Eu pedi aí que fosse feita Uma sequência de cinco slides Que é um para cada ano Onde a gente vê A partir do primeiro A situação do estado do Ceará Já Como foi dito aqui Já nós implantamos Esse programa No início Do meu Do meu mandato Do meu primeiro mandato Em 2007 Nós avaliamos Todas as crianças Na idade De alfabetização E em 2007 Fizemos o diagnóstico O diagnóstico É esse do estado do Ceará A legenda Não sei se vai ser Visível aí Mas é o seguinte Quanto Vermelho Pior Laranja Menos ruim Amarelo Na média Verde claro Já é O suficiente E verde escuro É o que nós desejamos Que são todas as crianças Alfabetizadas Então Esse é o retrato Do Ceará Em 2007 Peço a gentileza De que passe para 2008 Se nota pouca diferença Mas já há uma diferença 2009 2010 2011 Quatro anos E isso mostra Que é possível Fazer isso No Brasil inteiro Esse é um programa Universalizável Parabéns Obrigado Neste momento a senhora Presidenta da República assina mensagem de encaminhamento ao Congresso Nacional de medida provisória que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos dos entes federados no âmbito do pacto nacional pela alfabetização na idade certa e da outras providências Com a palavra a senhora Presidenta da República Boa tarde a todos Eu queria cumprimentar o vice-presidente da República Michel Temer O presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia Os chefes de Missão Diplomática acreditados junto ao meu governo As senhoras e os senhores ministros de Estado Cumprimento o ministro Aloysio Mercadante Em nome de quem cumprimento todos os demais ministros Queria cumprimentar os senhores governadores Cid Gomes do Ceará José de Ancieta Júnior de Roraima O vice-governador de Goiás José Elito de Figueiredo Júnior Os senhores senadores José Pimentel, líder do meu governo no Congresso E Antônio Carlos Rodrigues Queria cumprimentar também os deputados federais Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara dos Deputados Alex Canziani Benedita da Silva Bife Carlinhos Almeida Fátima Bezerra Fernando Ferro Gilmar Machado Luiz Sérgio Marinha Raup Nelson Marquezelli Nilton Lima e Omar Osmar Serraglio Queria cumprimentar Um cumprimento especial ao prefeito de Vitória Senhor João Coser Queria cumprimentar o prefeito de Sobral Clodoveu Arruda Cumprimentar a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Undime Senhora Cleusa Rodrigues Repúlio A senhora Maria Milena Badeca da Costa Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação Concede Cumprimentar o senhor Jorge Gerdau Presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade Cumprimentar as senhoras e os senhores integrantes do Conselho Nacional da Educação Cumprimentar todos os secretários municipais, todos os secretários estaduais de educação aqui presentes Cumprimentar as professoras e os professores aqui presentes Cumprimentar os estudantes Cumprimentar as crianças Estão muito bonitas ali vestidas Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas Sem sombra de dúvida, hoje é um dia especial E faz parte do fato de que o Brasil vive um momento de grandes definições, de transformações Nós enfrentamos hoje um conjunto de desafios Para que a gente possa dar um passo à frente E construir cada vez mais as bases sólidas do nosso desenvolvimento Essas bases sólidas que nós queremos duradouras Elas têm de se basear numa visão e num conceito do que nós queremos do governo O que eu quero do Brasil é construir um país que seja, no mínimo, um país de classe média Não há no mundo um país de classe média que não seja um país de oportunidades E o que nós queremos, então, é um país de oportunidades E igualdade de oportunidade é uma situação na qual, num determinado país, há a garantia para todos os cidadãos A garantia de acesso às mesmas oportunidades Seja a origem social de sua família, seja seu gênero, seja sua raça Não importa, basta que ele seja brasileiro ou brasileira A igualdade de oportunidades tem de estar garantida Esse é um país que tem duas características É um país que tem mobilidade social, mas é também um país com grande capacidade de criar arte, ciência, tecnologia, inovação É um país que está vivo e é dinâmico Para assegurar a igualdade de oportunidades, algumas conquistas são imprescindíveis Ninguém assegura igualdade de oportunidades quando cresce a desigualdade social Portanto, a sistemática redução da desigualdade de renda é fundamental Desigualdade de renda que se expressa, tanto do ponto de vista social, quanto territorialmente Quanto também, e muitas vezes de forma muito perversa no que se refere à faixa etária Com as crianças sendo as mais prejudicadas É importante também que haja acesso a empregos de qualidade E é também imprescindível que nós possamos, nesse país, que é o nosso, fortalecer todas as famílias Em especial, aquelas mais pobres Mas nós sabemos, sem sombra de dúvida, que é um caminho que junto com as demais iniciativas E do ponto de vista da sua perenidade, mais do que as outras Tem o poder de assegurar a permanência e estabilidade do acesso das pessoas A igualdade de oportunidades diante de toda a sua vida E esse caminho é a educação Hoje, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Que firmamos com os estados e com os municípios Tem, ao mesmo tempo, um caráter de urgência Aquela urgência das tarefas inadiáveis Aquela urgência quando nós não nos conformamos com o fato de que, em média, 15% das crianças em idade Ou seja, até oito anos de idade em nosso país Não saibam Não estão plenamente alfabetizadas Não dominam a língua Não saibam interpretar um texto simples E não dominam as operações matemáticas elementares Esse caráter de urgência se soma a um valor estratégico Para nós, que temos uma visão de futuro para o país Por isso, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa É o caminho fundamental para a igualdade de oportunidades Sem ele, nós não teremos igualdade de oportunidades efetiva em nosso país Não há como dizer Que, sendo uma das nossas maiores obrigações As crianças desse país Nós possamos assegurar a elas Conquistas ao longo da vida Sem garantir essa alfabetização em idade certa Com o Pacto, nós estamos nos comprometendo De forma inequívoca A enfrentar com firmeza Um quadro preocupante de desigualdades Essas avaliações Tanto as feitas pelo Ministério da Educação Quanto as avaliações censitárias Mostram um quadro preocupante também Da distribuição regional da desigualdade Por isso, é tão importante Que lá em Sobral Um prefeito e hoje um governador Naquela época o prefeito e hoje o governador Tenha mostrado Que encarar a alfabetização na Idade Certa Não só é possível Como foi realizado Faz parte Hoje da realidade do Estado do Ceará Talvez tenha sido lá Que a maior redução ocorreu E eu faço aqui Quando eu falo que esse pacto Pela alfabetização na Idade Certa É uma questão fundamental Eu faço aqui um resumo que eu acredito Que é uma dolorosa síntese da situação De milhões de crianças brasileiras ainda Sabem ler Mas tem dificuldade de entender Às vezes também não sabem ler Sabem mal escrever ou não sabem Não se expressam bem porque também não entendem bem E não sabem fazer as operações matemáticas básicas Nós não podemos ficar insensíveis a uma situação dessa Nós não podemos Acho que é uma questão absolutamente estratégica para o nosso país Está em jogo o futuro do Brasil A insuficiência de aprendizado das crianças brasileiras Da escola pública Está na raiz da desigualdade e da exclusão É fato que nós avançamos A situação há dez anos atrás era muito pior Mas eu acho que hoje é o momento de nós encararmos a nós mesmos Encararmos o nosso país e a responsabilidade que todos nós Governo federal, governos estaduais e prefeituras têm Nosso país só poderá se orgulhar de dar oportunidade a todos Se nós aplicarmos este pacto de uma forma sistemática E eu diria, usaria uma palavra forte, obsessiva Nós todos precisamos, portanto, nos comprometer com a alfabetização na idade certa É responsabilidade do Estado É responsabilidade também da sociedade e das famílias O nosso compromisso Com esse pacto é garantir que toda criança até oito anos Que estuda em escola pública Tenha o domínio da leitura e da escrita E conheça as primeiras operações Esse é o fundamento A partir do qual se construirá, etapa por etapa, uma vida cidadã É o ponto de partida, portanto, para que todos os brasileiros Independentemente da sua origem, da sua classe ou da sua cor Tenham, quando chegar a hora, a oportunidade de competir sempre em igualdade de condições Nós não seremos um país que transforma conhecimento em tecnologia Que cria conhecimento científico Que protege os seus artistas Se os brasileiros não tiverem acesso à alfabetização na idade certa Nós não seremos um país que gera conhecimento e o aplica Nós não seremos um país que respeita os seus cidadãos sem alfabetização na idade certa E sem alfabetização na idade certa O pilar sobre o qual se assenta toda a educação Sob o qual se assenta o ensino médio O ensino técnico, o ensino universitário, os centros de pesquisa estará truncado E ao mesmo tempo, sem o ensino médio, o ensino técnico e o ensino universitário Nós não teremos professores capazes de construir um pacto tão forte pela alfabetização A educação não tem sequência É algo muito desafiador este fato Nós precisamos das universidades formando professores Para termos também um bom alfabetizador Isso não significa que nós não tenhamos de centrar a nossa atenção Neste momento, num dos eixos principais do nosso fortalecimento Que é a alfabetização E eu quero aqui enfatizar algumas das ações que o ministro falou E que eu considero absolutamente fundamental para o sucesso da iniciativa Primeiro, eu acho que a avaliação do processo de aprendizagem é uma delas Não há como aferir se as crianças estão seguindo um ciclo de alfabetização efetivo Sem avaliar E não há como fazer isso sem fazer testes objetivos Principalmente se quisermos evitar que as crianças cheguem à quinta série Sem conseguir dominar a leitura e as operações matemáticas simples Por isso, se quisermos saber se as crianças estão aprendendo Se precisam de apoio a algum conteúdo específico Se o nosso material didático e os métodos são adequados Se o professor e a escola estão cumprindo suas tarefas Nós vamos precisar avaliar Precisamos avaliar a partir de parâmetros nacionais e sistematicamente E precisamos fazer isso logo agora E faremos a partir de 2013 Vamos também premiar o mérito Premiar o que está dando certo Professores e escolas que se destacarem Que conseguirem alcançar os melhores resultados Receberão prêmios A partir de 2014, nós iremos primeiro distribuir 500 milhões de reais Nós consideramos Que é fundamental que o Brasil a cada ano Reconheça e valorize professores alfabetizadores E torne professores alfabetizadores Os professores com os maiores status no nosso país Nós temos Como governos Como governos federal, estaduais e municipais Mas também como sociedade Valorizar o professor alfabetizador Tem de ser para nós Uma questão fundamental Porque sem isso não há Um pacto efetivo pela alfabetização na idade certa Muitas escolas e muitos professores Em todo o Brasil Têm realizado um trabalho bem sucedido Na alfabetização de suas crianças Alguns municípios e estados têm se destacado É consenso entre a área da educação Que o caso do Ceará é um caso exemplar Uma experiência que nos inspira O governador Cid Gomes Ao qual homenageamos nessa cerimônia Porque o governador Cid Gomes Não está aqui pura e simplesmente Como um representante dos governadores Mas nós estamos homenageando As melhores práticas realizadas e efetivadas Quando do mandato do governador Cid Gomes Como prefeito e agora como governador Por quê? Porque exemplos falam mais do que palavras E o que eu acho que aqueles mapas mostraram Foi que é possível fazer E onde, como diz um grande literato Onde tem uma vontade, tem um caminho Todos os professores, sem dúvida Eu queria dizer aqui Merecem o nosso reconhecimento e nossa valorização Mas eu vou reafirmar Nenhum é mais importante para o Brasil Que o professor alfabetizador Aos 360 mil Aos 360 mil profissionais Que são diretamente responsáveis Pela alfabetização de nossas crianças Devemos prestar o nosso reconhecimento Oferecer o nosso apoio E participarmos Junto com eles Nessa tarefa que é Garantir às nossas crianças Plena alfabetização até os oito anos Todos os cursos com as ações do pacto Serão de responsabilidade da União Mas para o que o programa atinja Os quase oito milhões de crianças Que frequentam os três primeiros anos Do ensino fundamental público Precisamos contar com a adesão O engajamento, a participação O empenho dos estados e dos municípios Porque são eles Que efetivem e executam essas tarefas Felizmente Nós temos hoje neste programa Um sucesso inicial Que é o fato que todos os 27 estados E os 5 mil Até agora 5.270 municípios Mas nós temos certeza Que os mais de 5.500 municípios Irão aderir ao pacto Hoje nós temos já 5.270 Nós estamos conscientes Que isso é fundamental Essa participação Mas eu gostaria antes de finalizar De levantar duas iniciativas Que complementam e dão continuidade Ao programa de alfabetização Na idade certa A primeira iniciativa Diz respeito ao nosso compromisso De construir e fazer funcionar 6 mil creches e pré-escolas Até 2014 Tanto para as crianças Do Brasil carinhoso Como para todas as crianças Nós sabemos que é imprescindível A existência de creches e pré-escolas Para que haja melhores estímulos Para as crianças se alfabetizarem Até 8 anos A segunda questão Diz respeito à educação Em tempo integral A continuidade desse processo De alfabetização na idade certa É também o nosso compromisso De levar e universalizar A educação em tempo integral Para todo o Brasil Não há país no mundo Que conquistou Não há país no mundo Que conquistou O desenvolvimento efetivo Uma sociedade com igualdade De oportunidade Sem educação em tempo integral E eu sempre digo No contraturno É fundamental esportes e artes Mas eu no contraturno Estou me referindo A matemática e português Matemática e português No contraturno É impossível Nós termos cientistas Filósofos, artistas Que não dominem A matemática e o português Por isso Essa tríade Cresces e pré-escolas A alfabetização Na idade certa E escola em tempo integral De qualidade São as bases E os pilares Sobre os quais Nós estamos Construindo o futuro do país Obviamente Todo esse processo Ele está sendo alimentado Por tudo o que vem sendo feito Na área Do ensino médio Profissionalizante Com Pronatec Na área do ProUni Do Fies E da expansão Das universidades Públicas Dos institutos Tecnológicos Pelo Brasil afora Mas eu me refiro A essa tríade Hoje Como a base Da construção De uma nova revolução No nosso país Revolução Harmônica Pacífica E ao mesmo tempo Que mudará Profundamente O nosso país Nos próximos 10, 15, 20 anos Eu conclamo também As famílias As mães E os pais A nos apoiarem Nesse desafio De alfabetizar As crianças Na idade certa É importante Que eles acompanhem Aprendizado Que eles cobrem Resultados Mas sobretudo Que eles garantam Que a criança Compareça A aula Que ela não falte Por razões E motivos Que não sejam Aqueles justificáveis Que são Uma doença Um mal estar Mas que Haja um empenho Para a criança Comparecer As aulas Os pais E as mães São importantes Como disse A propaganda Que nós mostramos O vídeo Ela diz o seguinte Que o pai Dizendo Eu aprendo Com ele É de fato Aprende com ele A gente sempre Aprende Com os filhos E essa Relação De valorização Da escola É importante Que a criança Sinta por parte Do pai E da mãe Tudo isso Isso é o que nos move A lançar Hoje Esse pacto Que vai melhorar A formação Das crianças Vai dar A elas Uma oportunidade De futuro melhor E vai promover Eu não tenho dúvida Um salto Um verdadeiro salto Na trajetória Do nosso país Esta Talvez seja Lembrando Os nossos hinos Uma maneira De dizer Que amamos Os filhos Deste solo Talvez A melhor Maneira E nós podemos Voltar a qualquer Momento Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Tchau E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto